Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Nos jogos nós conseguimos ter bastante chance de gol, bastante volume que a gente não vinha tendo, posse de bola, mas está faltando um pouco de tranquilidade na hora de finalizar. Estamos errando muito gol, isso está nos prejudicando um pouco. Nós temos que trabalhar, só temos que trabalhar para conseguir. Mas terça-feira temos que buscar o resultado, ganhar o empatinga, para manter a nossa América. Esses três jogos são sete pontos, nós vamos atrás. A gente tem que trabalhar mais, ter mais tranquilidade, não ligar muito para a torcida, porque a torcida no começo não está nos apoiando muito, até entendo isso, mas ela tem que nos ajudar um pouco, ter tranquilidade, voltar, que nem no começo do campeonato, tranquilidade, trabalhar a bola, que aos poucos o resultado vai sair. Porque nós fomos lá com três zagueiros, treinamos um pouco lá em Natal, mas com três zagueiros precisamos treinar bem, né? Porque é um esquema um pouco complicado. Não dá para colocar assim sem treinar e ir para o jogo. Mas o professor Milares sabe o que é melhor para nós, com dois ou com três zagueiros, mas temos que trabalhar. O Vitória agora é só trabalhando para sair dessa situação. Deus quiser, vou. Eu estou pronto sim, tive um incômodo na coxa, na parte posterior, mas terça-feira, Deus quiser, estou lá em Patinga para jogar. Música